PRONAS? O que é PRONAS? Que programa é esse? Fica comigo que eu vou te explicar. Antes dessa explicação, preciso pedir pra você que ainda não se inscreveu no canal, que faça isso e habilite as notificações no sininho, assim você não perde nenhuma de nossas atualizações. O PRONAS, o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, foi definido e legalizado na Lei 12.715 de 2012. Essa lei instituiu esse programa com a finalidade de captar e canalizar recursos destinados a estimular e desenvolver a prevenção e a reabilitação da pessoa com deficiência. Aqui a lei inclui as ações de promoção, prevenção, diagnóstico precoce, tratamento, reabilitação e indicação e adaptação de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção em todo o ciclo de vida. Esse programa acontece por meio do incentivo fiscal para as ações e serviços de reabilitação da pessoa com deficiência, desenvolvido por ONGs que realizam tratamento de deficiências físicas, motoras, auditivas, visuais, mentais, de múltiplas e de autismo. Se a sua ONG realiza uma dessas atividades, deve se cadastrar no Ministério da Saúde. Após o credenciamento, a sua ONG poderá apresentar projetos e captar recursos do imposto de renda das empresas, viabilizando as suas atividades. A sua ONG precisa prestar serviços médicos assistenciais, fazer formação, treinamento e aperfeiçoamento de profissionais ou ainda realizar pesquisas clínicas de epidemias ou experimentais. Agora, tem uma série de etapas para você cumprir. A primeira providência é checar se você tem um dos três certificados, SEBAS, OSCIP ou OS. O que você está esperando para começar a escrever os seus projetos no PRONAS? Vou deixar os links na descrição do vídeo para você saber um pouco mais sobre esse assunto. É isso, se gostou da informação, deixa um like, que assim eu fico sabendo se você gostou mesmo. Se ficou com dúvidas, deixa nos comentários que eu prometo responder. Aproveita, compartilha com os amigos e também assiste os vídeos que eu separei para você. A gente se vê!